Fala aí galera do Play Replay, beleza? Pablo falando aqui mais uma vez, trazendo um gameplay pra vocês Dessa vez do jogo Black Ops 2 O modo zumbi do Black Ops 2, né? Tô trazendo esse jogo aqui porque como todos vocês já devem saber Black Ops 3 está pra sair aí em breve E pra gente matar a saudade aqui, relembrar um pouco desse sucesso Da série Call of Duty Vamos jogar aqui o Black Ops 2 Eu não gosto muito do modo campanha Eu curto mais o modo zumbis Inclusive eu tenho todos os DLCs comprados Que é o modo que eu mais jogo Eu jogo esse jogo até hoje, tanto o 2 quanto o 1 Então vamos jogar um pouco aqui pra relembrar como é esse jogo, beleza? Vai começar aí logo depois da vinheta Então galera, começando aqui Jogo clássico aqui Fase Transit Na qual você Pode entrar num ônibus E ir trocando De fases, entre aspas É uma das fases mais legais aqui Que tem Vamos saber que eu tô jogando isso no PS3 Agora em pleno 2015 E tem galera jogando Isso é bem legal Bem legal Bom, tomara que o pessoal daqui não seja noob Bom é ficar aqui Até o nível 4 Se eu não me engano A quarta wave Essa daqui é a wave 4 Aí depois tem que terminar essa daqui Me mete o pé Entendeu? A mulherzinha veio aqui me fuder Mas tá tranquilo Ih, tem um monte de zumbi aqui nessa porra A gente tem um ônibus aqui Tem um lugar que tava pra pegar a escada Ó, o cara tá constrindo a escada aqui já Uhul Ih, tá The Kill Tá The Kill É hora de ganhar ponto Cadê o zumbi? Bora morrer Bora morrer Bora morrer Enquanto tá The Kill Não é nada Não é nada desse filho da puta O macete é dar o pulinho e dar o tiro Porque tem um, mais ou menos, um auto-lock Mas dá o pulinho e dá o tiro Vê que eu tô acertando Tô com menos ponto Ih, tem um cara aqui What the fuck, galera? Qual é, galera? Que isso? What the fuck? Tá What? Tá, pra vocês querem Com meu dente Tá, vou morrer Ah Ah Ah, galera, você tá morrendo A lote aqui Não, 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 não Me mata, não me mata Morri Calou que vai dar Game Over Isso, me revive, me revive, moleque Tá, tem um zumbi aqui já Game Over, né? Ah, eu tô dentro do pneu Tô dentro do pneu Tô dentro do pneu Tô dentro do pneu Tem um bug gráfico aqui Ah, tem muito zumbi E é The Kill Pronto Agora é só acertar o tiro que eles morrem Pronto Salva nós agora Não, cara Não, cara Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pela puta Caralho, galera É muito É muito não parceiro Tá, vou morrer Tá lote Porque eu tô com a primeira pistola, galera Galera, eu tô com a primeira Fucking pistola Ah, não Aí minha janelinha tá arredada Ah, tem um zumbi aqui Aí, tô rico Tô rico Tô rico de zumbi Tô rico, tô rico Pena que nego vem furar meu olho aqui, né Filha da puta Tá indo embora Puta que pariu Eu tô ficando Ah, não Não, não, não Pé, filhos da puta Fechando a porta pra mim Tá, eu tô na missão louca aqui Cheguei Tá, já tá indo embora Qual foi? A gente vai ficar aqui mesmo? Beleza Meu sonho é pegar uma arma Marminha, né Eu acho Azar, meu Horrível Ah, que bom Que bom Vai, galera Vem jogar pra cima O que é isso aqui? Pô Tá bom Acho que eu devia estar lá embaixo com eles, né Vamos lá Vamos descer então Ah, eles ligaram a bobeira e me fuderam Vou morrer com certeza Vem me salvar, galera Vem me salvar Não Ah Valeu Obrigado Por aí que a gente vai agora? Pra cá, meu? Tá bom Acho que é foda, hein Tão ruim muito aqui Tão ruim Tão ruim porra, cara que isso? doidera pra ver os caras é, agora acabou acabou, galera mas foi bem divertido aqui vou falar pra vocês estou gravando aqui há mais de uma hora já o vídeo vai ficar pequeno aí pra vocês porque vocês estão assistindo só os melhores momentos mas é isso, galera não se esqueça de se inscrever no canal por favor, dá o seu joinha e compartilhar aí nas redes sociais até o próximo valeu!